Olha o tamborzinho, olha o tamborzinho Puta, se prepara que essa é foda e a novinha gosta dessa Te peço, te peço desculpa, eu sou um puto violento Te peço desculpa, eu sou um puto violento Te pego de quatro, puxo teu cabelo, só com tabuceta e dá jogo dentro Pego de quatro, puxo teu cabelo, só com tabuceta e dá jogo dentro A tropa, a tropa do mano, eles sabem que é o trem E aí, N Másico, lançou mais uma, né putão? Não adianta, maninha O ascaíca vem, nós desenrola e taca vara Só bandido foda, a tropa do homem Se vir puta, mete a pica, vem mandar da bala copa Se vir puta, mete a pica, vem mandar da bala copa Elas tão vindo de longe, querendo sucessagem Quer fuder com o DJ, que é que tipo desse baile? Elas tão vindo de longe, querendo sucessagem Quer fuder com o DJ, que é que tipo desse baile? Essa é a seleção dos faixa-pó! Tamborzinho, tamborzinho Se prepara que essa é foda e a novinha gosta dessa Te peço, te peço desculpa, eu sou um puto violento Te peço desculpa, eu sou um puto violento Te pego de quatro, puxo teu cabelo, só com tabuceta e dá jogo dentro A tropa, a tropa do mano, eles sabem que é o trem Quando não tá de Lacoste, nós tá de Felipe Trem Água de bandido, amulha as palavras Quando as calica vem, nós desenrola e taca vara Só bandido foda, a tropa do homem Se vim puta mete a pica, vim mandar da bala a copa Se vim puta mete a pica, vim mandar da bala a copa Elas tão vindo de longe, querendo sucessagem Quer fuder com o DJ, que é que tipo desse baile? Elas tão vindo de longe, querendo sucessagem Quer fuder com o DJ, que é que tipo desse baile? Quer fuder com o DJ, que é que tipo desse baile?